Quem vai ficar parado, não me mexe no futuro É assim que eu não vou curar, não venha ao meu lado Quem vai ficar parado, não me mexe no futuro É pra se tratar, agora eu vou dançar Não me mexe no futuro, não me mexe no futuro Não me mexe no futuro, não me mexe no futuro Não me mexe no futuro Não me mexe no futuro, não me mexe no futuro É pra se tratar, agora eu vou dançar Não me mexe no futuro É pra se tratar, agora eu vou dançar Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.